Pois é, o presidente Jair Bolsonaro vai reunir amanhã ministros e decidir se aceita ou não a oferta do G7. Cerca de 100 milhões de reais para ajudar no combate a queimadas na região amazônica. Quando a oferta vem da França e de Emmanuel Macron, o presidente Jair Bolsonaro desconfia. Ele acha que pode se tratar de uma interferência em assuntos internos aqui no Brasil. Já o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz que é possível sim aceitar o dinheiro. Toda ajuda é bem-vinda, mas o Brasil é que deve decidir onde investir esse dinheiro. O G7 quer ajudar o Brasil na oferta de aviões para combate a queimadas. Este é o assunto em debate. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o presidente francês, Emmanuel Macron, aproveitou o momento de fragilidade, atacou a imagem do Brasil e provocou dificuldades até intransponíveis no futuro próximo. O governo agora vai investigar. A Polícia Federal quer saber que situação é esta de dia de fogo no Brasil. E mais, se as queimadas foram mesmo criminosas. Além disso, o Gabinete de Segurança Institucional daqui do Palácio centraliza todas as informações e passa ao presidente Jair Bolsonaro a situação dia a dia do que está acontecendo no país. É uma guerra pela informação. A bancada ruralista quer imediatamente o governo explicando a diferença da produção rural que não depende de desmatamento ou de queimadas. É, houve sim um abalo da imagem dos produtos brasileiros no exterior. Agora a reação, né? De Brasília, José Maria Trindade.